Coração Não vê que é mais gostoso te esperar Coração Aguente as consequências, coração Aguente essas ausências, coração Não vê que é mais gostoso te esperar Teus beijos têm o gosto da orgia Têm o sopro da magia Têm a força e o poder Teus dedos, o malandro mais esperto Que conhece o lugar certo Onde escondo o meu prazer Ai, teus braços, o meu laço mais seguro Meus vexames, meus apuros Tudo pode acontecer Meu sangue corre e ferve pelas veias Eu me prendo mais nas veias Na vontade de viver Meu sangue corre e ferve pelas veias Eu me prendo mais nas veias Na vontade de viver Coração Aguente as consequências, coração Aguente essas ausências, coração Não vê que é mais gostoso te esperar Coração Aguente as consequências, coração Aguente essas ausências, coração Não vê que é mais gostoso te esperar Teus beijos têm o gosto da orgia Têm o sopro da magia Têm a força e o poder Teus dedos, o malandro mais esperto Que conhece o lugar certo Onde escondo o meu prazer Ai, teus braços, o meu laço mais seguro Meus vexames, meus apuros Tudo pode acontecer Meu sangue corre e ferve pelas veias Eu me prendo mais nas veias Na vontade de viver Meu sangue corre e ferve pelas veias Meu sangue corre e ferve pelas veias Eu me prendo mais nas veias Na vontade de viver Coração Aguente as consequências, coração Aguente essas ausências, coração Não vê que é mais gostoso te esperar Coração Aguente as consequências, coração Aguente essas ausências, coração Não vê que é mais gostoso te esperar Coração Aguente as consequências, coração Aguente essas ausências, coração Não vê que é mais gostoso te esperar